Ah, o abraço. Não é fácil entender tudo o que um abraço é capaz de fazer. O abraço é capaz de combater as incertezas, de acabar com a diferença, compartilhar alegrias e reforçar os laços. É um gesto simples, mas que carrega uma enorme porção de energia, fé e empatia. O abraço é muito importante em qualquer relação, desde as pessoais até as profissionais. O abraço abre oportunidades, o abraço fecha negócios, o abraço estreita relacionamentos. E para a APA Show, ele é mais que importante, o abraço é essencial. A APA Show sempre foi um evento essencialmente humano. De gente para gente, de olho no olho, de aperto de mão, de gente que faz do seu cliente, do seu parceiro, as razões da sua existência. E essa sempre foi a intenção da APA, entregar para nossos parceiros, clientes e fornecedores, a real experiência de um evento único, como a APA Show sempre foi. Com muitas novidades, descobertas, oportunidades de negócio e, claro, muitos abraços. Não vemos a hora de poder compartilhar desse sentimento juntos. APA Show. Além de alimentos.